Canal do Petra Chama o Moreni Me chama bebê Me chama vai Eu tô chegando hein Eu tô chegando hein Ela me chamou da rede vizinha Reage com fogo e com a linguinha Confesso gostei quero essa pretinha Se tu me chamar é a noite todinha Todinha, todinha É a noite todinha Se tu me chamar é a noite todinha Toma, toma, toma 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 Puta, tua, 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 Tô com uma da Uber, tô encostando, tô encostando Deixa comigo, vem Ela me chamou na rede vizinha, reage com fogo e com legume Acontece, gostei, quero essa pretinha Se tu me chamar é a noite todinha Todinha, todinha, é a noite todinha Se tu me chamar é o maligno Vem do Molina, se a desfazer a morena 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 A treta só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me comprou Só santo pra crer Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Basta quando eu mandei Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Basta quando eu mandei Vou tocar com pressão O pai vai te macetar E o boto quando eu pedir Só tiro quando gostar Vou tocar com pressão O pai vai te macetar E o boto quando eu pedir Só tiro quando gostar Sempre ligando Um, dois, três e um Senta já isso Senta já isso É de boneco à frente De pistola na cintura Eu vou toda saliente Com bandido de postura A treta só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me com Só santo pra crer Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Basta quando eu mandei Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Basta quando eu mandei Vou tocar com pressão Vou tocar com pressão O pai vai te macetar E o boto quando eu pedir Só tiro quando gostar Vou tacetar com pressão O pai vai te macetar E o boto quando eu pedir Só tiro quando gostar Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Senta, senta, senta Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu pedir Só tiro quando quero Arnaldo Petran Arnaldo Petran É o ideal Alô, tio Cirei Gia Maria Vem comigo E já brota sabendo Que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não abro exceção Eu boto é pra rasgar O ideal no parede E já brota sabendo Que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não abro exceção Eu boto é pra rasgar O ideal no parede O ideal, o ideal, o ideal O ideal, o ideal O ideal, o ideal O ideal, o ideal O seu olhar É o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, ah Joga pra ser, irmão Tem uma cara De quem vai pra me afinar O seu olhar É o caminho sem saída O seu corpo é o caminho O seu caminho sem saída Ah, ah, ah O seu corpo é o caminho Vai! Vai! Pode ir draw ciasdras Alô minha galera Sou ferro , vai! Jadro tá sabendo Que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não abro exceção Eu boto é pra rasgar O ideal no parede Eu tenho uma cara De quem vai ver da minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, não tô só dentro O teu otário é quem vai foda minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, não tô só dentro E me dá simpática E me dá simpática Aí, balandrex! É só sucessar, gente! É o ideal! Foi o peco do meio que começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar, jogar, jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recuixar Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão E ela começou, joga pra mim, joga pra mim Ou manda uma brava, mas aqui não dá pra negociar Ponto rosa língua, amor, parecendo pra quem a moça Essa é a seriously pavô, hoje haito eu vou te deixar louco Ponto rosa língua, amor, parecendo pra quem a moça Deixa comigo, vielen, deixa comigo Ponto rosa língua, amor, parecendo pra quem a moça Mas me faz esse papo Hoje haito eu vou te deixar louco Ponto rosa língua, amor, parecendo pra quem a moça Mas me faz esse papo Carnaldo Petra Carnaldo Petra É uma ideia, é uma ideia Som sucessado, ato, amizade, aperto, cama pra cima Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Pato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o book, book, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o book, book, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Movimenta! Fala doutora, gente! Amanhã as facetas tá comigo, tamo junto Em nome de M, é o Outlet, tá comigo! Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Pato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o book, book, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai gostando Vendo chup, chup, babado e molhado Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada Só sucessagem É isso aí, é! É isso aí, é! Lança tu podo, faz subir fumaça Tu sarra gostoso na frente dos cara Vai descer no beat, é o som da rasgada Joga pra trompa dos cara de talha Te pego no beco, por do teu pescoço Fogo na camisa, dinheiro no bolso Tu sabe que o cria te pega gostoso Eu sei que tu gosta do que é perigoso Joga pra trompa dos cara de talha Vem a brota aqui, que tu vai ver o que é pressão Vem a brota aqui, que tu vai ver o que é pressão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão E aí, chaleão? É isso aí! E as novinhas jogando pros caras de tralha Eu adoro Vai, vai, tá parando, tá parando Vai, vai, te prego do beco, morda teu pescoço Gogo na camisa, dinheiro no bolso Tu sabe que o cria, te prega gostoso Eu sei que tu gosta do que é perigoso Jogou pra trompa dos caras de tralha 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 Ô novinha, brota aqui que tu vai ver o que é pressão Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é pressão Senta, senta pros irmão Desce pra bandidão 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 Jogou pra trompa dos caras de tralha 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 Conhecer meu capô, então vou te mostrar quem muda Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou essa piruinha Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Vai! É o ideal, é perto do ano, atu, sucesso! Alô, meu parceiro Hamilton Vieira! Ela quis conhecer meu capô, então vou te mostrar quem muda Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Ela roubou de pé na bomba, de tanta macetada que tomou Ela roubou... Ai, é sucesso! É o ideal! Solta! Coloca o trompete aí, vai, Jalilson! É o ideal! Fui perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô, a minha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela quer sentar Se é isso que tu quer, o pai vai te dar Vai, vai te dar Senta Ela pede pro piano tapa na raba toda hora que ela quer Senta Então senta, então senta, então senta, mãe Senta Ela pede pro piano tapa na raba toda hora que ela quer Senta Me perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Ô, a minha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar E gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela quer sentar Então senta, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba toda hora que ela quer Senta Então toma, então toma, então toma, vai Senta gostosa É o TBDzinho do Ideal No tempo desse solinho Eu fazia parte dos perigos noturnos Solta já aí, o sol! E quando ela chega para o baile Convestido de um bad head Ela é tipo um funny cat Destaque da capa da sexo Poderosa, maravilhosa Onde ela passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada da mente blindada Só bebe tequila Enchendo da taça Essa mina é chata quente É bandida, espera e é Entra em cena Uma cena Do camarela cena Traz mais um anjajá Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Sabe a coisa pra relembrar Na pegada do Ideal Isso é pra tu parar De sentar e subir Novinha é tudo doida Por cima do Ricardinho Lançando coisa nova Atendendo seu pedido A novinha é tudo doida Na dança do Rai Caindo Isso é pra tu parar De sentar e subir Novinha é tudo doida Por cima do Ricardinho Lançando coisa nova Atendendo seu pedido A novinha é tudo doida Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Agora, 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 agora Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão Agora, agora, no dom do cheiro Caindo, caindo, caindo Que é o amor Caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa Só já já, só já, só já, só já Hoje a sensação é uma nova dança do ideal E treme a gudinha, novinha passa mal Juquinha na padeira vai tocando, manda bala Novinha vai fazer a dança do xaxajão Hoje a sensação é uma nova dança do ideal Novinha vai se amar, corota na padeira Tocando, manda bala, Fabiá vai fazer, vai fazer, vai fazer Atenção, bota na pegada do ideal Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero sentar Tá muito quente aqui, eu tô morrendo Morte super oficina Samba, é ter que ir, não é amor Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha intenção, tu sabe que eu vou morar Tu já sabe a intenção, ela achando natural Sucessada, sucessada, tu segue em cima do mundo Sucessada, sucessada, na pegada do ideal Sucessada, sucessada Eu, diretoras e marreiras, parceiras da menina do Brasil Atualizou o repertório do ideal Sucessada, 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 sucessada Eu tenho cheirinho Isso é isso Mas se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero me dar Tá muito quente aqui, eu tô morrendo De calor Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha intenção, tu sabe que eu vou procurar Tu já sabe a intenção, ela achando natural Sucessada, sucessada, sucessada Sucessada, sucessada na perna da vida Sucessada, sucessada, sucessada Sucesso! Ele é de M.E.R. Rua de lente, tá comigo? E o beijo é o ar É o líder! Falando de amor Joga pra cima Falou doutora Jane Solta! Trabalho só seu coração E diga assim ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra juiz demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por mais dois por bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Você já foi de azedo meus contatos Já repirou nossas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mais um nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tão só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tão só bagaço Eu tô só bagaço, vida Volta pro Gilzinho lá Sentimento Sucesso! Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta gala, puta mexicana Puta gala, puta mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta gala, puta mexicana Puta gala, puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Ô, bunda rara, bunda mexicana Ela vem na calcada, toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Agora, toma, toma, toma Basta, 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 basta Toma, 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 toma Basta, 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 basta Nao e saindo do Brasil Queria algo diferente Encontrei uma arma que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Fiquei encantado com a rapada mexicana Ela vim na cavalgada, toda tatuada Muda a cara, da mexicana Muda a cara, da mexicana Ela vim na cavalgada, toda tatuada A rapada da mexicana Toma, 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 toma Elas gostam da minha voz no ouvido E sentem o meu cheiro, tô logo abandido Elas gostam de ser, não tá no perigo Se envolvem sem medo, sem pensar no risco Se apaixona no cavói Vai com calma, bebê Depois do futebol, sabe que nós faz bem gostosinho Eu chopei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Roça, roça em mim, fit desse tá na área Azul, bota na área Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa no fã Mais bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta em mim, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta e te bota o gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando A caminhão do beco eu vou que vou A decretando a brava o cara começou Eu te canto e ela me chamou pro beco Safada Vai passando alguma gasteira E voa, e voa, e voa E voa, e voa, e voa E voa, e voa, e voa E voa, e voa E voa, e voa Senta, relaxa com esse sorriso em combate 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 Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer A caminhão do beco eu vou que vou A decretando a brava o cara começou Eu te canto e ela me chamou pro beco Safada Vai passando alguma gasteira E voa, e voa, e voa, e voa E voa, e voa, e voa Sent, relaxa com esse sorriso em combate Senta, relaxa com esse sorrisinho Senta, relaxa com esse sorrisinho Senta, relaxa com esse sorrisinho Ideal Suíte 506 foi ela quem fez a escolha Na cama redonda deixei ela muito louca Pois solta pão na bunda só Só cadão com força Pois solta pão na bunda só Só cadão com força Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? Na frente do espelho Ela com pirulito Aí ela foge, foge Aí ela foge, ela foge, foge Aí ela foge, ela foge, foge Aí ela foge, ela foge, foge Aí ela foge Aí ela quer fugir toda hora Então vem fugir com o Gilzinho, bebê Vem pra cima Vai Suíte 506 foi ela quem fez a escolha Na cama redonda deixei ela muito louca Pois solta pão na bunda só Só cadão com força Só cadão com força Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? Joguei balinha na língua Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na só cada igual não tem Bandido mal Mas com carinha de neném Depois que sentou pro culto Não quer sentar pra ninguém Bandido mal Mas com carinha de neném Pode, você pode bem Pode, você pode bem Vó Bandido mal Mas com carinha de neném Pode, você pode bem Pode, você pode bem Bandido mal Mas com carinha de neném Aqui, você pode tudo beber Pode, 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 pode bem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na só cada igual não tem Bandido mal Mas com carinha de neném Depois que sentou pro culto Não quer sentar pra ninguém Bandido mal Mas com carinha de neném Pode, você pode bem Pode, você pode bem Bandido mal Mas com carinha de neném Pode, você pode bem Pode, você pode bem Aí, coronel Bota, 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 swing Bota, swing, vai Ei, pode, pode Pode, 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 bem Bandido mal Mas com carinha de neném Pode, você pode bem Pode, você pode bem Bandido mal Mas com carinha de neném KAMP Ashley, eu me derrê Neil batu o parede Eu vou acabar com você Se no carro a gente destrói Imagina entre quatro paredes Eu puxo a minha atadala E tu só levanta quando sente sede Se no carro a gente destrói Imagina entre quatro paredes Eu puxo a minha atadala E tu só levanta quando sente sede Entre quatro paredes Eu vou acabar contigo Oi! Entre quatro paredes Eu vou acabar contigo Oi! Ei! Se no carro a gente destrói Imagina entre quatro paredes Eu puxo a minha atadala E tu só levanta quando sente sede Se no carro a gente destrói Imagina entre quatro paredes Eu puxo a minha atadala E tu só levanta quando sente sede Entre quatro paredes Eu vou acabar contigo Oi! 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 Entre quatro paredes Eu vou acabar contigo Oi! Ashley! Cadê minha atadala? Sucesso, Júnior Viandre Atualizando a verdade Eu de Marte sou pro oficial da Fernanda É o ideal, é o ideal Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem a noite, fiz em uma mão na rei Só tinha o armado e as paredes E tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orto amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orto amor E tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX E tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Comprei na OLX Comprei Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orto amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orto amor Agora ficou bom Malvadeu 3 Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente pensa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então eu viajo de avião Uma princesa com pressão Só pra pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que tesão Vai com calma no coração Então eu viajo de avião Uma princesa com pressão Só pra pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que tesão Vai com calma no coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta, musa do calçadão Aí todo povo comenta, no tempero dela tem pimenta Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão, papo, papo na direção Ô, 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 couro sem ficão, ô, ô Simo, europa no ideal Ô, tinha uma habajada do Parazinho Tá com a gente, simo Grupo Lotus, com oho, aí de Amazon, vem, vem, vem Quando eu ver aquela puta passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente pensa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, deve ser a cura pro meu velho suprimeto Tu nem tem pressura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Chama! Chama! Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Carretinha, pimentinha, bora bigode C10 É o ideal! Tu joga pra trás, encosta, encosta Encosta, encosta Dígito baile de sarra gostosa Dígito baile de sarra gostosa Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no macete Que maravilha, mas que delícia Mas que delícia Dígito baile de sarra gostosa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Encoste, encosta Dígito baile de sarra gostosa Encosta, encosta Encosta, encosta E no pique, bebê, bebê Quem já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no macete No pique, bebê Use black, sentarei A prova da mulher é o ideal, bebê Que maravilha Mas que delícia Quando ela vê a tropa passando A novinha pisca Faz o passinho Faz o passinho Faz o passinho Vai Tu joga pra trás Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Dígito baile de sarra gostosa Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Dígito baile de sarra gostosa Vai Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Dígito baile de sarra gostosa E aí, ideal Em nome de Grupo Lópolis Corporelles É na onda do perimbau que ela vai no grau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau Ao som do perimbau Joga a bunda, joga, joga Ao som do perimbau Joga a bunda, joga, joga Boa e gostosa Boa e gostosa Pula, pula no espelhado Japa Donati E vai gostosa Pula, pula no espelhado Japa Donati É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau Pra cima Amazumbique Bora Jorginho, bora Farley Bora minha galera Na onda do perimbau Chama, chama, vem É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau Ao som do perimbau Joga a bunda, joga, joga Ao som do perimbau Joga a bunda, joga, joga Vai gostosa Pula, pula no espelhado Chapa, donate Vai gostosa Pula, pula no espelhado Chapa, donate É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau É o ideal de verão É na onda do perimbau Que ela vai no grau É na onda do perimbau Que ela vai no grau Que ela vai no grau Não demora vai, se decide aí Que o pai tá trajado lá gostado e cheirosinho Não demora vai, se decide aí Que o pai tá trajado lá gostado e cheirosinho Nem lindo demais Pra fez da carra Nem perto demais Pra me causar vergonha Só um vasco Só um vasco Só um vasco Só um vasco Nem lindo demais Pra fez da carra Nem perto demais Pra me causar vergonha Só o Vasco, só o Vasco, só o Vasco, cadê? Para Tiago Barros, minha amigo Produções Para Júnior Borges Para Júnior Borges Para Júnior Borges Não demora, vai, se decide aí Que o pai tá trajado lá, gostado e cheiroso Não demora, vai, se decide aí Que o pai tá trajado lá, gostado e cheiroso Sim, sim, lindo demais E o Pé de Mar, olha essa vergonha Só o Vasco, só o Vasco, só o Vasco, só o Vasco Só o Vasco, só o Vasco, só o Vasco Verão Caliente é doideão Alô, Iago Mi Chama Esquece que eu duvido É o ideal Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e não sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí que eu duvido É o porro ideal Do porro dos concorrentes Amar só bem E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e não sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer sexo, fazer todo mundo faz Fazer sexo, fazer todo mundo faz Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda a tela, foi que cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Ela me falou que carrei de bebida Caralhada fica na brisa da brisa Ela me falou que carrei de bebida Caralhada fica na brisa da brisa Eu falei bebê, então tomo uma palinha Que hoje tem 17 tachinhos de novinha Já no clandestino, onde acontecia festa Ela me chamou Ricardinho E vem pro camarote ver se pode Vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de roscop Vê se pode, vê se pode Não tinha tanqueira aí Era só na do dobles Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de roscop Vê se pode, vê se pode Não tinha tanqueira aí Ela me falou que carrei de bebida Caralhada fica na brisa da brisa Eu falei bebê, então tomo uma palinha Hoje tem 17 tachinhos de novinha Hoje tem 17 tachinhos de novinha Já no clandestino, onde acontecia festa Ela me chamou Ricardinho Vê pro camarote ver se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de roscop Vê se pode, vê se pode Não tinha tanqueira aí Era só na do dobles Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de roscop Vê se pode, vê se pode Não tinha tanqueira aí Era só na do dobles De rolê na minha meiota Só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de 10A Chamei no grau, ela ficou impressionada Com o cu da hornete vai passar a lenda De rolê na minha meiota Só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de 10A Chamei na volta, ela ficou impressionada Com o cu da hornete vai passar a lenda Tá bom, tá bom Tô cortando, tô cortando Tô cortando Sempre a para, sempre a para, eu tô cortando E de rolê na minha meia-onda só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa 17 Já vi no grau, ela ficou impressionada Ombuda, mordete, vai passar ralando a placa, vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Prepara, prepara, prepara Tô socando, tô botando Tô socando, tô botando Tô socando, tô botando É o seu imprensão Tô socando, tô botando Tô socando, tô botando Para Muniz! Alô, Guilherme! Sucessão! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, droga, mundo não vale nada Sabiá, eu falei B.O. De me dar, me façam nada Recusada Você na rua Eu em casa Naquela dada O senhor é nada Não é a verá Hoje a gente larga E aquela garra não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba E aquela garra não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando então Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Eita, delícia! Simbora! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Simbora! Bora, Jorginho, bora, falei Grupo lá dos componentes Amazon, vem aqui Bora, PH, Pix, o outro É a melhor É a melhor Bora, Chango, Barros Bora, Júlio, Médio Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela No rolê Eu fui abrir o áudio dela No rolê Prostituto Naga, mundo Não vale nada Só não deixa eu pegar o celular E, Ricardinho Que não me façam nada Retusada Você na rua Eu em casa Naquela tarde Não chora nada Não é real Use Black Centauri A gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a rava Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada A noite é varada Esperando pra esfregar a rava Não dorme não que eu tô chegando Então Tapa, 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 tapa Varada na rava, na rava Tapa uma varada Que delícia, mulher Não dorme que eu tô chegando, bebê Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na rava Não dorme que eu tô chegando com o pau Segunda Os meninos estourou Então vamos tomar um Tudo gaiata Tudo gaiata Tapa aí no celular Vriba Prr, prr Eu falo O que é isso? Nega chegando Vai Eu disse nega Chegando Toda hora Meu celular vibra Nega Chegando Toda hora Meu celular vibra Vai ideal Vai ideal Joga pra cima Ananda Ananda Make-up Bora Ananda Bora homem Os meninos estourou Então vamos tomar um Tareta já tá tocando As negas já tão chegando Os meninos estourou Então vamos tomar um Tareta já tá chegando As negas já tão Tá tudo gaiata Toda hora Meu celular vibra Prr, prr Eu falo O que é isso? Nega Chegando Vai Eu disse nega Chegando Toda hora Meu celular vibra Nega Chegando Eu disse nega Chegando Vai Nega Chegando Toda hora Meu celular vibra